E a gente também fala de amor, ô paixão Lembra daquele lugar que a gente ia namorar Você se lembra assim, diz pra mim Tomejamos até casar, mas seus pais não aceitou e te tirou de mim O tempo é cruel, mas eu sei que meu amor prevalece aí Esse coraçãozinho que é tanto maltratado Esse coraçãozinho que bate forte, com os pulos pro lado Esse coraçãozinho que é tanto maltratado Esse coraçãozinho que bate forte, com os pulos pro lado Lembra daquele lugar que a gente ia namorar Você se lembra assim, diz pra mim Tomejamos até casar, mas seus pais não aceitou e te tirou de mim O tempo é cruel, mas eu sei que meu amor prevalece aí Esse coraçãozinho que é tanto maltratado Nesse coraçãozinho que bate forte, com os pulos pro lado Nesse coraçãozinho que bate forte, com os pulos pro lado É o Cacoo Inga Cacoo Inga Cacoo Inga Legenda Adriana Zanotto